A plataforma LATS, gerida pelo CNPq, é um banco de dados parecido com uma rede social, mas com informações sobre pesquisadoras e pesquisadores brasileiros. Em 2016, a plataforma registrou 217.741 currículos de pós-graduados estrito-senso, aqueles que se dedicam ao mestrado ou ao doutorado. Os doutores são maioria se comparado ao número de mestres registrados na plataforma. São 134.420 doutores e 83.321 com título de mestre. Desse número, um pouco mais da metade, 50,3% são homens, enquanto 49,7% são mulheres. No mestrado, elas são maioria. São 53,2% de mestras e 46,8% de mestres. Já no doutorado, a balança se inverte. São 52,5% de doutores e 47,5% de doutoras. Ainda assim, a participação feminina na produção científica superou o índice de países como Estados Unidos, Reino Unido e Japão. Entre 2011 e 2015, 49% de todos os artigos publicados no Brasil foram assinados por pesquisadoras. Apenas Portugal tem desempenho semelhante, com os mesmos 49%. Apesar da representatividade, mulheres dificilmente chegam a cargos científicos de liderança, sendo ofuscadas pela presença significativa dos homens nas chefias de departamentos, reitorias de universidades e comandos de institutos. Em 1995, 66% dos cargos de liderança eram ocupados por homens, restando apenas 34% às mulheres. Dados mais recentes demonstram uma melhora na perspectiva histórica, visto que em 2014, 54% dos cargos de liderança eram ocupados por homens e 46% por mulheres. Os dados dão uma perspectiva otimista diante da disparidade histórica entre homens e mulheres nessa área de atuação. Contudo, há um longo caminho a ser percorrido para garantir direitos iguais. Segundo dados de 2017 do Datafolha, assédio sexual marca a rotina de 42% das mulheres brasileiras. Relatos de pesquisadoras mostram que o ambiente acadêmico não está alheio a essa realidade. Relatos de pesquisadoras mostram que o ambiente acadêmico não está alheio a essa realidade.